A Polícia Civil de Mureaé, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, efetuou a prisão de um homem de 24 anos nesta quarta-feira, dia 13. O rapaz tinha três mandados de prisão em aberto. Segundo o delegado de polícia, Dr. Gleitson de Souza, ele é investigado pela participação direta no homicídio de Felisberto Carneiro, ocorrido no dia 7 de julho de 2021. Nesta data, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Agência de Serigência de Mureaé, efetuou a prisão de um suspeito de 23 anos, dando cumprimento a três mandados de prisão preventiva que havia em detrimento desse investigado. Ele é suspeito de participação no homicídio ocorrido no mês de julho de 2021, em que vitimou a pessoa de Felisberto Carneiro, lá no bairro do Berco. Na ocasião, realizamos as investigações e efetuamos a prisão de todos os suspeitos, tendo ele suspeito encontrando-se em foragido. Pese em detrimento dele também uma condenação por tráfico de drogas, e por isso há também esse mandado de prisão preventiva, bem como o mandado de recaptura. Trata-se de um suspeito de alta perigosidade, que com o tempo não muito distante exercia o tráfico de drogas no bairro local aqui de Gureaé, e hoje, através do cruzamento de informações e de inteligência policial, foi possível retorça a prisão na residência de sua masa, durante buscas no local, localizamos o suspeito dentro do sofá, que esse sofá estava dentro da sala dessa residência. Foi garantido o dirigente dentro do condicional, e ele agora será colocado à disposição do X.